Hashi-hashi, hana-barra-lana, li-hi-li-hi, xaralala-labanga, xiriú. Xiriú? O que quer dizer isso aí? Sei lá, você falou pra eu ler. Traduzir já são antes de 500. Pronto, calvinha. Ai, me dá lá. Vamos atrás. Vai, vai. Vem, Carol. Estamos protegidas aqui. Vem. Ai, meu Deus. Vem, agora a gente tem que procurar o povo árabe e saber deles como eles fazem pra enfrentar uma tempestade de areia. Mas não tem árabe aqui hoje, dona Jô. A Busélio foi comprar um tapete pra lá de Bagdá. E a Nádia, a Nádia... A Nádia deve estar aplicando outro golpe em outra cidade, né? Com certeza, né? Mas Omar, Omar está aqui e vai ajudar a gente. Vai, Omar. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marrava, Marrava, menina. Ah, tá dia lindo. Hoje é um dia tão lindo. Esse ventinho, essa brisa tão gostosa. Vento gostoso? Esse vento do deserto tão bafo, tão quente, que se esse palco vira, a gente vira galeto. Ah, mas é que Omar tá acostumado, Omar gosta tanto porque já parece sauna, já sua, já faz exercício, já fica queimado, e de vez em quando desmaia por causa da calor, mas tudo bem. Gente, que ventinho. Ventinho o quê? A Carolzinha falou pra mim que vamos ter uma tempestade de areia. Olha aqui, ó. Tem até uma caveira no jornal. Ai, 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 ai. Ai, 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 o quê? Ai, 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 ai. Ai, pelo tom dele de ai, 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 não é coisa boa. Ah, o jornal tá dizendo que tá vindo uma tempestade de areia da mais forte das últimas cem anos. Ai, 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 ai. Ai, ainda bem que estamos protegidos aqui dentro do palácio. É, ainda bem que estamos protegidos aqui dentro da porta. Vai ficar tudo bem, não é, Omar? Vai ficar tudo bem, não é, Omar? Vai ficar tudo cheio de areia. Ai, meu Deus, vai dar um trabalhão pra limpar depois. Cozinha, quarto, sala... Não, 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 entra pro estado de areia. Vem, entra pelo ouvido, entra pela nariz, entra pela boca, entra pra tudo. A gente vai cair duro todo areiudo. É por isso que tem aqui a caveira. É sério que isso pode acontecer, Omar? Na verdade, a última tempestade de areia que Omar viu foi uma que veio bem forte. Ela entrou por uma janela, saiu pela outra e levou meu tio, o Abutinho. Meu pai... E ele foi resgatado depois? Não, ninguém nunca mais achou ele. Mas também ninguém gostava dele, tá? Ele era aquele tio, encaminhava mensagem todo dia de manhã na Zap, muito chata. Pelo amor de Deus, Omar, você que já enfrentou outras tempestades de areia, conta pra gente o que a gente tem que fazer pra não sair voando igual que o tio. Isso, o quê? Calma, calma, calma. Eu vou falar, eu vou falar. Calma, calma. Ah, nervosa. A gente tem que fechar todas as portas, fechar todas as janelas e fechar também aquelas gretinhas assim que passam a venta. Sim. Ah, então tá tranquilo. A gente tem um monte de madeira lá no sótão. Vou pegar. Isso. Não tem, não tem, não tem mais. Baba vendeu. Baba tava precisando fazer graninha. Vendeu. Era madeira ilegal. que a tia Ná já tinha conseguida. Ai, meu pai do céu. E o que mais que a gente pode fazer, Omar? Ai, a gente precisa de mantimenta, precisa de água, de comida, porque não sabe quanto tempo vai levar. Ai, da nossa, gente, porque eu tava justamente indo pro mercado fazer compra de mês. Não tem nada em casa. Ai, não, então a gente vai morrer, é isso? É. Não, morrer também não morre, porque talvez a tempestade possa ser uma tempestade de dias. Talvez de semanas. meses, quem sabe anos. Meu Deus, Dona Jo, nossa hora chegou, chegou o nosso fim. Eu só queria me despedir da minha madrinha, Tetê, mas ela não tá aqui. Ela foi lá pra enxalar o Ama, curti uma praia. Ah! Bom pra ela, né, que tá lá longe, não vai sofrer isso. Assim, tá um pouco sentida com você, mas assim, tudo bem, né? Pena que vai dar certo. Gente do céu, que loucura. Passou um vento que levou minhas palavras. Agora, o problema é que Omar não sabe o que faz. Mas Dona Jo sabe. Você, Omar, você vai pegar, vai dar um jeito de tampar as frestas todas das janelas do palácio. Tá bom. Pode deixar comigo, Dona Jo? Isso. E você, Carolzinha? Você vai lá no quarto da Tetê, vai revirar aquilo tudo lá, porque deve ter comida escondida lá. Eu durmo com ela, eu sei que aquilo ali não toma uma gelada sem petisco. Boa, Dona Jo. E eu tenho que avisar o povo do palácio que eles não podem ir pra rua e que tem que fechar tudo que é janela. É isso. O que vocês estão fazendo, parada aí? Yela! 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 É por aqui! É por onde? Yela! Yela! Vai! Ai, Pai do céu, ajuda a minha família, ajuda, Pai do céu, que a gente consiga enfrentar essa tempestade de areia.